Ana Paula, minha querida, no primeiro especial de Natal eu estava sentadinha no sofá da minha casa e chorei baldes, porque você dividiu conosco, surpreendentemente, um depoimento pelo qual ninguém estava esperando. Nem eu. Nem você mesma, nossa. E levou o Brasil aos prantos, né? Ficamos, assim, muito emocionados. Quero que as pessoas vejam isso, pra nós relembrarmos. No ano de 2000 eu assinei o melhor contrato de patrocínio que uma atleta podia sonhar, o contrato que eu planejei a vida inteira, a minha vocação, desde os 15 anos eu vou ser uma atleta olímpica. O ano de 2000 foi tudo. E estava no caminho de ir pra minha terceira Olimpíada e fiquei grávida. E dentro das cláusulas contratuais, gravidez não estava nos planos, o contrato seria rescindido. E eu fui pra casa dos meus pais e conversei com meu pai e com a minha mãe. E a minha mãe ficou muito abalada. Eu estava num relacionamento longo, mas que tinha muitas idas e vindas. E a minha mãe começou a chorar. E o que você vai fazer? Você vai perder seu contrato e a Olimpíada e agora e o seu relacionamento. E chorava, chorava. E eu tinha no meu pai um grande amigo. Aquela pessoa que eu sempre falava assim, eu nunca quero decepcionar o meu pai. E naquela situação ali na cozinha da casa dos meus pais, o meu pai não falava nada. E eu estava muito, com todo respeito, mãe, eu te amo. Mas eu estava muito preocupada com o que o meu pai ia me falar. E quando ela, enfim, parou, o meu pai se virou pra minha mãe e disse assim, você sabe quantas pessoas no mundo hoje estão chorando como você está chorando? Porque alguém está morrendo e você vai chorar dessa maneira porque a vida está batendo na porta da minha casa, não me interessa a condição. A vida está batendo na porta da minha casa e eu vou abrir. E aquilo pra mim foi choque, ouvi, aquilo do meu pai. Hoje a minha melhor medalha, a minha maior conquista, meu melhor amigo é o meu filho, vai fazer 20 anos agora. Como se não bastasse, você voltou no outro ano pra mostrar qual foi o saldo deste depoimento que você compartilhou conosco. E o saldo foi muito positivo. Vamos ver qual foi o saldo. desde a especial de fim de ano da Brasil Paralelo do ano passado. Muitas pessoas entraram em contato pra dar os parabéns pelo episódio, pela história. E o resultado do legado do meu pai e do legado através da Brasil Paralelo, ele está na Isabela, na Maria Antônia, na Vívia, no Paulo Augusto, no Pedro Augusto, no Mateus, no Samuel, no João Paulo, na Mariana, na Sara, no Mateus, no João Pedro, no Daniel, na Elisabeth, no Joseph, na Bárbara e no Paulo, que se chama Paulo por causa do meu pai. São 16, 17 mães que decidiram cancelar o aborto, porque a Brasil Paralelo levou uma história de esperança. Tem surpresa pra nós neste ano também? Olha, foram anos extremamente importantes na convivência humana, virtualmente, dizendo. Engraçado isso. Eu não, às vezes, não tenho muito tempo, vida corrida, não tenho muito tempo de entrar nas redes sociais e olhar inbox e mensagens ali no privado, mas eu não sei o que acontece quando eu sinto que eu tenho que ir e eu vou e eu encontro alguma mensagem ali. E desde dezembro de 2021, o lastro do legado do meu pai seguiu. E seguiu, e foram muitas conversas, trocas de telefone e conversas no WhatsApp, às duas da manhã, meu marido entrando na cozinha, você está no telefone, ele sabia que provavelmente era com alguma mulher que eu tinha conhecido no Instagram por causa dos vídeos do meu pai, que a Brasil Paralelo exibe. Desde dezembro de 2020, os vídeos viralizam e as pessoas continuam mandando. Muitas pessoas não me conheciam nem como ex-atleta, nem como agora jornalista, são pessoas que não vivem nas redes sociais e, de alguma maneira, os vídeos, o meu pai dá o jeitinho dele de chegar nessas pessoas. Então, a surpresa, eu acho que é o legado. De 2021 para cá, são mais 47 nomes. Caramba. O Pedro Miguel, a Ana Clarice, o Pedro Augusto, a Maria Helena, o Yuri, a Ana Cláudia, com a idade deles, dois anos e oito meses, o João Paulo, o Joaquim, a Maria Elizabeth, o Antônio Pedro, a Maria Eduarda, dois anos e cinco meses. Foi um processo longo, de 47 nomes, 47 mães, 47 conversas eternas, onde eu também aprendi muito com essas pessoas, sem julgamentos, os medos, as aflições, os anseios. E a surpresa é que meu pai, mesmo já na casa do pai, ele continua vivo. Não há surpresa, meu amigo. Lindo. Esse é o meu pai. Esse é o professor Monteiro. O professor Monteiro. Obrigado.